Os tropeiros chegaram a Barretos. A abertura oficial do 22º Rodeio Internacional fez uma homenagem aos peões que, mesmo antes das montarias profissionais, já estavam na luta com as boiadas. A história de 22 anos de Rodeio Internacional em Barretos mostra que ser campeão por aqui não é especial só pelo dinheiro, pelo status ou pela enorme tradição. Tudo isso é, sim, muito importante. Mas vencer nessa arena é tão especial, diferente e inesquecível quanto é complicado. Para os melhores peões, um presente não muito agradável. Os melhores touros ou, pelo menos, os mais arredios. Não é à toa que, na primeira noite das 50 montarias, 36 acabaram bem antes dos 8 segundos. Os estrangeiros, coitados, descobriram, da pior maneira, a qualidade dos touros brasileiros. Montando o pitbull, Luiz Gustavo Cozini caiu desmaiado e ainda foi pisoteado pelo touro. Quando a noite é assim dos touros, pião que para, consegue boa nota. João Mauro Kugel, em cima de Ousado, fez 87,75. Vai fora, menino! Ninguém ficando hoje sem ficou. Graças a Deus, o senhor já é um montor e super aproveitar. Difícil, né, montaria, hein? Foi boa, graças a Deus deu certo. Gilmar Moreira se pendurou no lombo do bicho. E dali parecia que nunca mais ia sair. Só desceu depois de 8 segundos. 90,25 pontos para ele. Muito difícil, eu não conhecia. O tropeiro me falou que era um touro duro. Aí eu fui com mais vontade ainda, mas graças a Deus deu certo. Quem também grudou no touro foi o Luciano Henrique de Castro. O bicho fez de tudo para derrubá-lo. Dessa vez o pião venceu. 90,5 pontos para a melhor montaria da noite. Eu achei que ele ia me derrubar ali, mas eu consegui pegar ele. Graças a Deus deu tudo certo. Ele tá grudado! Cadê as palmas ao menino?